Eu costumo muito com a palavra pastor Então, quando às vezes tem uma reunião Você fala, pastor, eu Às vezes não é comigo Pastor, eu Mas é isso Tomara que o pessoal volte aí Aí, Valéria, voltou Eu sei que a Valéria está ali Mas é bom porque se a Valéria voltou Os outros podem voltar também Eu devia ter sido mais rápido Aí, meus irmãos Então, não vos enganei de Deus, não se zombam Pois aquilo que o homem semear Isso também ele se fará Se ele vai plantar para as obras da carne Ele vai receber consequências da carne Se ele vai receber do Espírito Ele vai receber as consequências do Espírito Porque o que semeia para a sua própria carne Prazer, capricho, egoísmo do homem O que semeia para a própria carne Colherá a corrupção Mas o que semeia para o Espírito Do Espírito colherá a vida eterna Então, quando é assim O que semeia para o Espírito de Cristo Vai produzir na sua vida O fruto do Espírito Que nós vimos ali atrás agora há pouco Amor, alegria Mancidão, domínio próprio Quanto essas coisas não há lei Então, do Espírito Vai colher, então A vida eterna E não nos cansemos de fazer o bem A ideia de Paulo aqui Essa é a ideia do crente em Jesus Pelo Espírito de Jesus nele Tendo a ideia de Cristo Ele vai ser uma máquina de fazer coisa boa Não por obras para que ninguém se glorie Mas nós somos feitura dele Somos tricoteados pelo Senhor Para as boas obras Para fazer o que é bom A obra não é o sentido principal Para a minha salvação Mas eu sou chamado Para realizar, então Uma boa obra Então não nos cansemos de fazer o bem Porque ao seu tempo Ceifaremos E não Se não desfalecermos Por isso Enquanto tivermos oportunidade Chance Recursos Vida Saúde Enquanto tivermos oportunidade Façamos o bem Principalmente os de dentro da sua casa Faz o bem para dentro da sua casa Aí depois você faz o bem para os irmãos da igreja E depois você faz o bem para os de fora É simples assim Eu já vi muita gente que a casa dele era um horror Mas ele tinha prazer em ajudar os de fora E a casa dele precisando Não é assim que funciona Primeiro com tudo que eu tenho Eu socorro O que está dentro de casa Depois os da fé Importante E depois se você socorreu da sua casa No desafé Aí você tem chance para socorrer Quem mais for necessário Mas nós temos que estender a mão Para aqueles que estão próximos a nós Estão à nossa volta Principalmente A família da fé Com os recursos Com vida Com saúde E tudo mais Aí ele continua no versículo 11 Vede com que letras grandes Vos escrevos Do meu próprio apoio Tem duas possibilidades Galcoma Ou Está escrevendo o grande Para chamar a atenção deles Lembra que a gente vai dar uma bronca Em alguém Que a gente aumenta a letrona Por favor Não ande aqui Por favor Isso é quando O estupido Não está tão fraco Porque as vezes O por favor Já escapou E Eu lembro Assim rapidinho também Eu lembro uma ocasião Que A pessoa Por favor Uma vez Irmão Por favor Duas vezes Aí a terceira vez A pessoa explodiu Ele falou Nossa como você é grosso Ele falou assim Mas eu fui educado com você Duas vezes Você não me ouviu Mas agora você vai ouvir Depois que eu sou grosso Você vai me ouvir Então Vede com que letras grandes Vos escrevo Do meu próprio punho O glaucoma Não sei se os irmãos Têm ideia Do olho quase saltando Da face da pessoa Todos que querem Ostentar-se Na carne Esses Vos constrange A vos circuncidartes Então Todos os que Querem Vangloriar-se Na carne A palavra sarx Aqui no grego Dá a ideia Dessa Questão do Velho Testamento Da questão De levar Para o juda Ser um judaizante Você tem Cristo Mas tem a lei de Moisés Também É um problema sério Aqui na igreja Então Todos os que querem Ostentar-se Ou de vangloria Na carne Esses Vos constrange A circuncidartes O da carne Do ego Do Velho Testamento Somente Para não serem Perseguidos Por causa de Cristo Ora Então A questão toda Aqui agora Passa a ser prepúcio O problema da igreja Agora aqui é prepúcio Os que querem Sentar-se na carne No ego No Velho Testamento Esses Vos constrange A vos circuncidartes A cortar Somente para não serem Perseguidos Por causa de Cristo Mas a causa de Cristo Aqui Entra o teletestão E quer dizer Está consumado Essas coisas Do Antigo Testamento Elas servem agora Como base Como raiz Mas ela não tem A importância Que deveria Que tem Ela não tem aquela importância É importante Para a gente saber Por que nós estamos aqui Por que nós somos cristãos Então na pedra angular Amare Então nós temos aí O por que Que a gente sai daqui E agora vem para cá E Cristo então Essa união E ele que é o importante Então o tudo Consumado nele Dá a ideia De que Essas coisas Circuncisão Lua nova Os 613 preceitos Isso aí não tem valor Nenhum mais para nós E o Velho Testamento Para nós Tem um valor De padrão moral Não para a salvação Mas um padrão moral Eu até falo Que os 10 mandamentos É se você quiser ser feliz Tem lá As 4 primeiras De baixo Ou de cima para baixo De baixo para cima Amare seu teu de coração Não tomará seu nome Deus em vão Não fará partir Imagem de escritura Tudo de baixo para cima Aí depois vem os outros No horizontal O 6 Ali é o número de homem O 6 E aí vai Não roubarás Não adulterarás Não dirás falso testemunho Não cobiçarás E aí vai por diante Então Simplesmente para não serem perseguidos Por causa da cruz de Cristo Mas o que Paulo está dizendo aqui É o seguinte Vale a pena Você ter uma vida cristã Ao lado daquele que já consumou toda a obra E não fique preocupado Com seu prepúcio É isso que ele está falando Pois nem Nem mesmo Aqueles que se deixam circuncidar Guardam a lei Antes querem que vos circuncideis Para se gloriarem De ter te levado a fazer um negócio desse A pessoa corta o prepúcio Por causa de higiene Não por motivo religioso mais Porque isso aqui na verdade Quem começou foi Abraão Que Deus começou lá em Abraão Mas isso acabou Isso então ficou Resolvido de uma vez por todas Então O verso 14 Longe esteja de mim Gloriar-me Se não na cruz Do nosso Senhor Jesus Cristo Pelo qual o mundo está crucificado Para mim E eu para o mundo Já está resolvido isso Na minha vida Eu A ideia que eu tenho do texto é A partir daqui Eu ando passo fora de Cristo Sou discípulo Acontece o que acontecer Eu estou centralizado A minha vida em Cristo Na cruz Do Evangelho Da graça de Deus E quando você pensa em cruz Aí você pode imaginar A vida de Jesus Todo o sofrimento de Jesus Pois Nem a circuncisão Do Velho Testamento É coisa alguma E nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura Regenerado pela graça de Deus O que é mais importante? Eu ser regenerado Pela graça de Deus Quem está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Do Velho Testamento As coisas antigas A vida Tudo mais passou E agora em Cristo Jesus Do teletestai Tudo é novo A vida tem novos encantos Novas perspectivas Nova cosmovisão Mudou Aquela coisa Fechada do Velho Testamento E a todos quantos Andarem de conformidade Com esta regra Da palavra da cruz Paz e misericórdia Sejam sobre eles E sobre o Israel de Deus Que é a igreja De Jesus Quanto a mim O ninguém me molesta É mais pesado Do que está aí Irmãos O homem quando está Fala Eu estou de saco cheio Para com isso Graças a Deus Eu nunca precisei disso A mulher não sei Como se ela A mulher não fala Eu estou de saco cheio Ela usa outra coisa Outra expressão Eu estou Como é a Mari Topê da vida Uma coisa assim Paulo Ele está usando A força dessa palavra Quanto a mais Meus irmãos Não me Não me encha A paciência Para ser mais Para ser mais brando Não me moleste Pois eu trago no corpo As marcas de Cristo Você quer um pedacinho De mim Eu trago no corpo A marca Eu estou todo dilacerado Eu já estou todo arrebentado E se A gente for lá No texto de 2 Coríntios 4, 7 Nós vamos ver 39 chibatadas Náufrago A cobra picou a mão Foi jogado de precipício O cara está todo arrebentado Agora vem com essa regrinha Para dizer que só através disso Ele está salvo Porque ele cortou alguma coisa Que ele já tinha cortado Mas o pessoal queria incentivar Para que isso acontecesse Ele fala Conta a mim Não me moleste Pois eu trago no corpo As marcas de Cristo Eu trago no meu corpo As marcas de Cristo Eu lembro Acho que o reverendo Anselmo Eu lembro daquele padre Que eu esqueci o nome O reverendo Anselmo Eu sempre lembro daquele padre E ele foi no seminário Depois de convertido E o Dom Ivaristo Arnes Sem anestesia Sem nada Pisou no testículo dele E para ele não deixar de ser De ser Anselmo Se você lembrar o nome Escreve Manda a Irene escrever Para mim o nome desse padre Aníbal Pereira Reis Aníbal Pereira Reis O padre então Ele estava deixando a batina Aí o outro na tortura Pegou e então pisou No testículo dele E ele depois Foi embora dali Não tinha dinheiro De processo nem nada Mas quando ele teve No seminário Nessa mesma época Minha do Anselmo Ele fala Eu trago no meu corpo As marcas de Cristo Porque eu casei Eu gostaria de ter filhos E jamais Vou poder ter filhos Porque eu trago no meu corpo As marcas de Cristo Paulo muito pior O que ele traz de marca Então não é só marca de prepúcio É marca de dilaceração No corpo inteiro Por causa do amor de Cristo E aí depois ele termina Com a benção apostólica A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Seja irmãos Com o vosso espírito Amém E aí o apóstolo Paulo Encerra esse capítulo 6 Alguém quer falar? Please Amo Quer escrever aí? Gustavo Alguma pergunta? Janaína Janaína Já falei Quem quiser 10 dólares Quem quiser Eu vou passar o seu No whatsapp O seu Seu telefone Para todo mundo Quem quiser Liga Você manda pelo correio E tudo mais Alguém quer falar? Deixa eu mute Everyone Isso Quando você apoia no muio Você abre Espera aí Espera aí Já te Segura aí Grace Mas alguma observação De vocês Nesse texto Lembra do contexto anterior Carne e espírito E aí então Isso leva a Paulo Escrever Oi? Desculpe Eu sou o cachorrinho Ah O do cachorrinho Alguma pergunta É bonitinha Alguma pergunta aí Irmãos Do Do Instagram Não Vocês podem escrever Os que quiserem escrever Eu tinha Mas eu sentia Não Tudo bem Tudo bem Depois vocês podem então Reler E ter esse texto Aí dessa parte prática Lembrando tantas coisas boas Que o apóstolo Paulo fala Que nós podemos levar Na vida cristã Com amor E no amor do Senhor Ok Nós vamos Orar então E vamos Caminhar Alguém? Ah ok Eu tenho Pode Pode Vamos lá irmão No No versículo Nove Aham Que não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Se faremos Desfalecemos Desfalecemos Nesse sentido Aí Se a gente não morrer É desânimo Ah Se não desanimar É Então Porque a seu tempo Se faremos Se não Se o desânimo Não te pegar A ideia de desânimo Desfalecer é desânimo Você É Falando de desânimo Não é que é desânimo A Irlene não sossega Com as coisas que tem na casa Então ela está sempre mudando Alguma coisa Principalmente lá nos quartos Tem cama Que Aí de repente Ela fala assim Eu vou tirar essa cama daqui Eu falo Mas Irlene Se botou essa cama Não tem nem seis meses Não, não quer Porque vai chegar Então vamos Aí A gente tira uma E ela quer pôr outra pra cima E na de pôr pra cima Tem que ser dois Aí eu carrego E ela Começa a rir E Desfalece Não é que é desânimo Mas perdeu a força Que ela começa a rir Que não para Eu falei Para de rir Senão você não vai ter força Porque eu subi A escada Aí eu falei Então você fica aí agora Você pode rir à vontade Ela para Aí eu pego o piso Mas ama fazer um Ama fazer uma mudança Nunca vi uma coisa dessa Nunca vi uma coisa Mais alguma palavra aí Que vocês têm aí Não perder a oportunidade De fazer o bem A quem quer que seja Né irmãos Nessa época de pandemia O Israel estava aqui Agora um pouquinho Que me trouxe Essas coisas aí E Eu não tenho oportunidade De fazer o bem Não faço Não preciso olhar Pastor Porque faz um bem É enorme pra gente Pode falar Tá Mas então Só dando a continuação Mas por exemplo Se você desfalecer Na caminhada Acabou a sua obra? Vai lá pra ter O salão de essência De ontem Socorro Olha E não nos cansemos De fazer o bem Porque a seu tempo Ceifaremos Quer dizer Continue fazendo o bem Que você vai ceifar Alguma coisa vai acontecer Não desfaleça Não desanime Não pare Né? Continue Então a ideia Que eu tenho Por exemplo Eu vi uma A pessoa que deu Um vá Uma garrafa Que falou assim Olha Essa garrafa é tão linda Depois você Você tá levando O que você quer Mas depois corta Ela dá um vaso lindo Né? Então Sempre uma coisa a mais Né? Sempre uma coisa a mais É boa Né? Então a ideia De consistência Né? Você Tá sempre procurando Fazer alguma coisa Pra alguém Sendo boa Né? E nunca sendo mal De jeito nenhum A ideia é você ser bom Né? Sempre Muito bem Olha Deixa eu ver Aqui o pessoal Né? A Valéria Já tava aí Né? A Irene Com o Pastor Anselmo Gustavo Tava também Outras pessoas Que estavam aí Que na primeira caída Aí o pessoal Já foi Mas tudo bem E vocês todos Né? Uma benção A gente vai voltar Agora só na quinta Vocês podem Contemplar o belo E na quinta Na quinta Vocês vão poder Já tô aqui Com meus Com os meus bichos Tudo montado Aqui Pra gente fazer O nosso estudo Tá bom? Então vamos orar Então obrigado Senhor Deus Por esses momentos Que nós passamos Lendo e meditando Na tua palavra Muito obrigado Senhor Porque sempre Nos edifica E sempre É pra glória Do teu nome Senhor Deus Ajuda-nos Sustenta-nos Debaixo Debaixo do teu amor E graça Sempre É o que nós Te pedimos Orando em nome De Jesus Amém 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 Ok irmãos Amém Irmãs Boa noite Deus abençoe Até Quinta Sete Sete Meia Amém